Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio. Começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura amplia rede de exames cardiológicos. Cadastramento, Ambulódromo recebe mais de 100 inscrições. E ainda, a equipe da Futel vai disputar Campeonato Mineiro de Ginástica. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você O Serviço de Saúde Municipal acaba de credenciar mais quatro clínicas para a realização de exames cardiológicos. A parceria com a iniciativa privada foi anunciada na tarde de ontem pelo prefeito Odelmo Leão. A expectativa é que sejam realizados ao menos 8 mil exames cardiológicos por mês na cidade. Durante a assinatura do convênio, o prefeito destacou o esforço feito pelo município para reduzir o tempo de espera dos pacientes cardíacos. A minha responsabilidade de prefeito de Uberlândia, eu não posso ficar esperando o outro resolver aquilo que é função dele e é dever dele, não ser redovido e o povo com problemas. O prefeito tem que, como se diz, ajeitar o seu orçamento, buscar uma maneira de melhor proceder e não deixar o povo, logicamente, desguarnecido. Nesse fato de hoje à tarde, são mais de 8 mil exames, mês, que nós vamos fazer com as clínicas, deve dar um total de 40 mil até dezembro, que são filas de exames cardiológicos que estão aí para serem realizados. E eu não posso ficar esperando alguém vir cá socorrer a cidade. Enquanto não venha, eu estou fazendo a minha parte. Após análise das propostas dos interessados, as clínicas Cardiodiagnoses, Centri, Medicore e Prima Diagnósticos estão aptas a oferecerem sete tipos de exames cardiológicos. Os procedimentos serão custeados com recurso próprio da Secretaria de Saúde, totalizando mais de 3 milhões de reais. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, segue com as manutenções em Bocas de Lobo. O trabalho envolve retirada de entulho e eliminação de focos de transmissores de doenças. A iniciativa é realizada em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses. Apenas no primeiro semestre deste ano, quase 400 Bocas de Lobo foram limpas em 36 bairros. A Prefeitura de Uberlândia encerrou as inscrições para a ocupação do Condomínio Público Ambulódromo. O espaço voltado ao comércio de vendedores ambulantes está em construção na Praça Professor Jacir Assis, no centro. Durante as inscrições, foram disponibilizadas 118 vagas. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, 102 pessoas se inscreveram. Agora, esses vendedores ambulantes seguem para a fase de checagem da documentação. A Secretaria estuda a possibilidade de abrir novo edital para as 118 vagas remanescentes. Atenção, motoristas! Entre hoje e o próximo dia 4 de agosto, a CETRAN realiza a interdição parcial da Avenida Nicomédia Alves dos Santos, próximo à Rua Orides Ferreira, no bairro Shopping Park. O trecho interditado fica no sentido Centro-Bairro, para a realização de obras de drenagem pluvial pelo DEMAI. Quem passa pelo local deve usar a via sentido Bairro-Centro, que segue em mão dupla. Quem tem cão e gato de estimação deve ficar atento. A campanha antirrábica começa na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto. Nessa primeira fase, as equipes do Programa Municipal de Controle da Raiva vão percorrer a zona rural do município. A expectativa é imunizar 14 mil pets até o dia 2 de setembro, nas comunidades rurais. E olha que notícia boa! A equipe de alto rendimento de ginástica artística da Futel tem um novo desafio. Por meio da parceria com o Praia Clube, oito atletas participarão do Campeonato Mineiro de Ginástica Artística, que começa nesta sexta-feira, dia 29. O campeonato vai até o próximo sábado, no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. São integrantes da equipe de Uberlândia os competidores Ana Laura Carvalho, Aline Gomes, Luísa Oliveira, Júlia Borba, Maria Clara Campos, Caio Mendonça, Guilherme Palmeira e Lucas Gomes. Desejamos a todos uma boa competição! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da directrizira de Uberlândia.